Boa noite! Aqui é a segunda parte do Cine Espia, para o Espia Web TV, na nossa gravação com a participação do Eduardo Lurnel, que falou sobre a Ancine, as mazelas do nosso cinema nacional, o auge, a tristeza, etc e tal, e agora a gente vai falar de um diretor que faz parte da nossa vida. Cada momento aqui, um tem algum filme do Richard Dunner para contar, falecido no último dia 5, aos 91 anos. Se não me engano, era novaiorquino, não era isso? Novaiorquino, é. Cineasta novaiorquino, conhecido como diretor de estúdio, a gente pode dizer isso, é preconceito, aquele cara que ninguém conhece a cara, mas que conhece os filmes. Com certeza, você já ouviu falar do Richard Dunner, de algum filme dele, você que está nos vendo aí, pode até ficar com a cara com a cara para cima, mas algum filme você viu dele. Porque é impossível não ter visto Superman, o 1 e o 2, impossível não ter visto Goonies, a tetalogia da máquina mortífera, Maverick, a profecia, além de tudo, o homem era eclético demais, que a Ave Maria, o homem, partiu de um terror psicológico, denso, demoníaco, para fazer um filme de super-herói e não perdeu a mão. Você pode estar lembrando daquele romance da década de 80 com o Rudi Garral e Michelle Pfeiffer, Feitiço de Águila, até hoje, sendo um estereótipo, tem uma gatinha querendo participar aí, Felipe Fernandes, sendo um estereótipo de filme de desencontros. Desencontros, a gente sempre fala, a gente está igual o Feitiço de Águila, um vira o sol e outra a lua. Tem mais filme do homem aí, gente, 16 quadras, e ele ainda produziu Assassinos, dirigiu, e ele foi também um bom produtor. A minha infância foi marcada por Runes, e vamos começar, então, a falar de Richard Dunner, Sérgio Rony Abandon Ferreira, de 1976, A Profecia, Gregory Peck, que é marcada a nossa infância ali, vendo na Globo, traduzindo o filme, tentando matar, né, Luciano? Tentando matar o Demio na igreja, e ele falando, não, papai, por favor, papai, please, please, Luciano. E a polícia chega, please, né, gente? Aí já é em VHS que a Luciana alugou a profecia. A gente viu legendado, né? A voz do Demio. Que é um filme marcante, um filme de terror que fala lá do Satã, que um diplomata americano vivido pelo Gregory Peck tem o filho do Nath morto, e ele adota o Demio, e ele adota o filho do capeta. Demora a perceber que é o filho do capeta nascido de um chacal no sexto mês. Eu não gostei nem de falar isso. No sexto dia, no sexto mês, na sexta hora! O negócio ficou até vermelho. Então a profecia, ele é um filme muito bem dirigido pelo Richard Dunn, que vinha da televisão, de comédia, e de além da imaginação, se não me engano. Ele dirigiu... Dirigiu, além da imaginação, Perry Mason, fez o Agente da Anco. Agente é 86! Dirigiu muita série de TV, né? Muita. Vem da TV... Gente, o Richard Dunn, ele produziu, dirigiu, o filme só dirigiu, o Banan Split, gente, que passava na Bandeirantes, no início dos anos 80, que é no final dos anos 60. Aquela da musiquinha... Então o homem era eclético! Aqueles caras vestidos de animais peludos, não sei... Era uma insanidade, era um caos. Era meio os irmãos Marcos do cinema infantil, dos desenhos infantis. O primeiro desenho infantil que eu vi é aqueles impossíveis, que era homem aquático, homem mola. Então tudo isso tinha a direção da parte cênica, ou seja, não desenho da parte de animação fisicamente dele, do Richard Dunn. Isso é 68 e 69. Aí ele vai para as séries, é o E-Mason também, e aí ele começa a passar para o cinema. Só que o primeiro grande filme de estúdio é a profecia. E a profecia vem na rebarba de o exorcista. É uma época de terror e de filmes ditos cinema verdade, os anos 70, onde o clima e a atmosfera era tudo. E também era mais o que o cinema estava se tornando mais violento, ou sanguinolento, e o terror, o terror que era clássico, era um terror mais de demonstração suave do perigo, ou do aterrorizante, passava para o gore, ou seja, para o sanguinolento, ou para o terror gráfico, que é explícito. E aí o exorcista pôr o primeiro, e aí ele vai na rebarba, três anos depois, e faz um filme tão bom, ou alguns dizem, melhor que o exorcista em termos de clima, é tão bom quanto. Até hoje é válido, até hoje é forte, até hoje tem uma presença de atmosfera, de construção das cenas e da narrativa, e é, digamos assim, sem sombra de dúvida, não perdeu, não perdeu a sua força. E é um filme já bem antigo, então, junto com o exorcista, eles são considerados dois, dois, três, ou top five dos melhores filmes de terror de todos os filmes. E está lá marcado, não é, Sérgio? Sérgio, estria sonora, estria sonora, clima, morte, né? Até o canastrão do Gregory Peck, entende? Não concordo. Não, não, não. Até o grande ator, até o grande ator, Gregory Peck. Desculpa a coisa. Desculpa a coisa. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Até ele descobrir que o Demer, o filho do Satanás, já criou um clima tão tenso no filme, né, que ele consegue pegar a gente pelo fio da meada. Cachorro Hot Valley, eu nunca criei cachorro Hot Valley por causa da profecia. Tem o medo. Tem o medo daquele cachorro. Dando uma opinião aqui, eu acho a profecia muito melhor do que o exorcista. Eu ia dizer. Eu ia dizer. Eu tenho mais medo da profecia, gente. Gente, eu também acho, tá? Eu também acho. Mas você falou aí do sexto dia, do sexto mês. Cuidado, hein, Felipe. O remake do exorcista foi lançado no dia 6 do 6 de 2006. Não sei se você se lembra. Eu sei, é brincadeira. Foi numa terça-feira, inclusive. Ele é uma trilogia e depois teve um remake, né? É. É uma voz. Você tava na profecia, né? Dos três, né? Dos três. Não, tô falando do remake. O remake é horrível. Horrível. A profecia é aquele caso, como ele é um diretor contratado, o Alexandre começou a carreira do cinema de vez aí, né? Ele tinha feito dois filmes antes, em tanta repercussão, um visual, uma ideia mais televisiva ainda. Aí ele se torna mais cinematográfico, vamos dizer aí, né? Com a profecia. E o sucesso, tão grande quanto o exorcista, até maior, até de público também, leva ele e catapulta pro superném. Mas voltando, pois, com a profecia, tal qual o exorcista, ele conseguiu botar pra filme de terror, o que não era muito comum, grandes nomes de estrelas de cinema. Gregory Perry, Neil Henning, né? O Gregory Perry e o Henning, né? Assim como o exorcista ia colocar Ellen Burst, né? E o Max Ficino, ele também conseguiu colocar dois grandes atores, né? Hollywoodianos clássicos, né? Um filme de terror, né? E um bom orçamento, ele também conseguiu. E, claro, ele, a partir daí, faz a fama cinematográfica dele. Não volta pra TV aí diretamente. É claro que ele sempre vai produzir, gente, tá? Uma outra dica, ou lembrança, Contos da Crípta é produção dele. Ele produziu. Maravilhosa produção som de terror pra TV dos anos 80, né? Dos anos 80 e até 90, né? Professor Sérgio, aí ele vaza de um filme de terror aclamado pela crítica e pelo público e cai num filme que o cara coloca uma capa e uma sunga e tem a visão de Raio X, aquele super-herói da DC horroroso da revista que transforma num ícone pop Richard Donner, o mestre Felipe Fernandes que é doutor em quadrinhos PHD nessa narrativa. Mestre, ele adaptou bem o Superman e foi além do quadrinho. Fala aí, fala um pouco desse vídeo. Então, mestre, o Superman do Richard Donner era aquele Superman pré-Frank Miller, pré-Cavaleiro das Estrelas. Então, ainda era aquele universo do super-herói que era uma coisa mais light. Música, arroz. É, era uma coisa que o Superman ainda era um ícone de esperança, era o escoteiro. Roupinha azul. É, essa onda. A datação de ouro dos quadrinhos, né? É, exatamente. E a produção do Superman foi um desastre, em que sentido? Era uma grande produção, eles filmaram o Superman 1 e 2 juntos para ser lançado separado, mas a ideia era essa. E com o primeiro filme pronto, o segundo com 75%, o orçamento foi embora, o Richard Donner tretou lá com os produtores e acabou sendo demitido. Outro, o editor do filme foi acreditado como diretor do Superman 2, que há o que depois veio mudar, tem a versão do Richard Donner, foi lançada em 2006, eu acho, mas o Richard Donner veio com o Superman, trouxe esse... E o filme do Superman, o Superman ainda não, assim, era um super-herói, mas não tinha essa fama toda, não era o Superman que a gente... A fama que ele tem hoje em dia, então, era uma adaptação do quadrinho, o quadrinho também não estava nesse hype. Não é o primeiro filme de super-herói, mas muita gente lembra como se fosse, fala-se muito isso, mas não é o primeiro filme de super-herói, mas foi o primeiro grande sucesso de personagens. E a primeira grande produção, né, Pri? É, a primeira grande produção com o super-herói de quadrinho, né, dessas editoras mainstream dos quadrinhos norte-americanos, e o filme foi um sucesso, tinha o Marlon Brando e o Jane Heckman como aqueles atores famosos que viram com o nome no pôster, né, e trouxe o Christopher Reeves, que era um ator totalmente desconhecido, sem experiência, o nome dele mal aparecia no pôster, nos créditos do filme, e que foi um achado, ele conseguiu convencer tanto o Superman quanto o Clark Kent, e convencia que eram pessoas diferentes, né, e isso é importante dentro da história do Superman, então, o pessoal brinca, né, que o Richard Donnell fez a que a gente acreditasse que o homem conseguia voar, e foi o Superman dele, o filme foi um sucesso estrondoso, Christopher Reeves até hoje é considerado o grande Superman do cinema, né, imbatível, imbatível, é um filme gostoso de ver até hoje, mesmo com os efeitos especiais sendo ficado um pouco exatado, ainda funciona muito, a história prende, os personagens são muito bons, o Lex Luthor de Jenny Heckman, não é aquele... Caricata. É, não é aquele vilão, sabe, maldoso, é aquele vilão caricato, traz aquela coisa de Krypton, pô, Superman vai aparecer mesmo como Superman lá quase na metade do filme, então tem uma... eles trabalham toda a origem de Superman, o crescimento dele lá com a família do Kahn. É o filme de origem, é o filme de origem de super-herói, trabalha tanto a parte dele em Krypton, a família dele, e é curioso que o filme passou na mão de um monte de gente, de roteirista, até o Mário Puzo, que é o escritor do Poderoso Chefão, trabalhou no roteiro, e os dois roteiristas que terminaram o filme eram judeus e trouxeram essa questão do cristianismo, essa questão messiânica, dessa associação de Jesus Cristo com Superman. que é o homem que é enviado pelo pai para salvar a Terra, criado por um casal que não poderia ter filhos, depois vira o Salvador, aquela questão toda. Então é um filme que marcou a época, muita gente ainda considera um dos melhores filmes do gênero, de super-herói, e acho que é um filme que, apesar de alguns efeitos terem envelhecido mal, é um filme que envelheceu bem. É um filme que eu acho que é gostoso, até hoje gostoso de assistir. É um filme que é muito legal. Mas esse filme tem grandes atores, esse é um diferencial, é um marco. É muito ator bom, muito ator bom. É muito ator bom. O roteiro, o texto é muito bom. Eu acho que para filme de herói, que não é o meu gênero favorito, mas vejo alguns, ele tem uma construção do personagem que é muito boa. Essa coisa da origem, NBQ. Professor Sérgio. E é interessante que ele respeita muito o material fonte, tipo, o quadril do Superman da época era muito aquilo ali, o Richard Donner, ao mesmo tempo que transformou aquilo em cinema, foi muito respeitoso com o que era o Superman na época do filme. Melhor Superman é do Alamor, que ele engravida a Mulher Maravilha, vai ser pai. Alamor escreveu um arco. Agora, mestre, você se emocionou com a cena que fez o Gil fazer até uma música quando ele saiu do cinema, ele fez Super Homem e a canção. Ele se emocionou com o Caetano. É, o Caetano e o Gil, o Gil fez a canção. O Caetano chegou e ele voou, ele voou. Ele mudou a trajetória por causa da mulher. Você se emocionou com aquela cena? E o pai dele falando, não faça isso, você não pode mudar a trajetória. E a Terra girando, voltando. Se emocionou é uma palavra muito forte. Mas eu acho que é uma decisão corajosa para um filme que estava, vamos dizer assim, era algo de certa forma novo. O personagem fazia a rotação da Terra, mudar. Tudo no filme é um pouco exagerado. O plano do Lex Luthor não faz sentido nenhum, mas o tempo é divertido. Acho que a graça do filme é um pouco desse exagero também. É um plano de vilão de James Bond aquele ali. De certa forma, ele é o vilão clássico do James Bond, do Lex Luthor. Sim, é um bom que é uma... É, você vê, o Gene Hackman não aceitou raspar a cabeça para fazer o filme. Então, o filme inteiro é ele de peruca. Cada cena ele está com uma peruca diferente para dizer que o Lex Luthor não queria ser careca. Até o visual dele é meio caricato, mas funciona. O importante é que dentro da proposta do Richard Donner de filme funciona. Então, até hoje, o Gene Hackman não está nem lembrado pelo Lex Luthor dele. Então, acho que é um filme que o pessoal tem muito carinho, o Superman de 78. Muito. Está no nosso DNA e quem tem mais de 40 anos. Não é o caso do Lournel e nem do Felipe, que nasceu em 96 e tal, mas da gente, da nossa geração, Luciana, eu, Sérgio. Lournel também, Lournel, não vai de volta. Eu vi muito sessão da tarde, meu irmão, aqueles táxis virando lá em Nova York, meu irmão. Faz isso, mil, 1985. Vou fazer só uma provocação barata aqui, porque eu estava fazendo uma conversa, inclusive, sobre o super-homem ontem. Provoque. É, que era o seguinte, o cara falou assim, pô, meu irmão, tem um ET que chega na terra, porra, brancão daquele jeito, só podia ser branco, mas eu não acredito que o cara ia salvar todo mundo, né? E o cara é ET, pelado, preto, vai virar escravo na hora, meu irmão. Uma boa piada. Estirando de manta. Bem de manta essa piada. Cris Rock também, bem Cris Rock. 1985, Luciana Viana, Feitiço de Áquila. Ele estava com um capeta no corpo, porque ele fez Os Gunes e Feitiço de Áquila. Os Gunes é um programa só para falar desse filme. Tem gente que fala que é superestimado, mas é um filme que vai ser lembrado sempre da infância, da nossa infância. Eu não acho sobreestimado. Você fala Feitiço de Áquila ou Os Gunes? Não, Os Gunes. Os Gunes. Ah, Os Gunes também gostam. Os Gunes, mas ele fez uma grande história de amor que eu queria que você falasse. Você nem sabia que o Rúdi Garral tinha morrido. Sério? É a Covid. E olha que eu sou fã. Pode falar um pouco de Feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila é um filme que é atemporal para mim. E se é que a gente pode atribuir tempo para filme, porque filme para mim eu sou muito fã do cinema antigo, mas assim, eu não considero, claro, o 85 não está entre o leque. Mas Feitiço de Áquila para mim é um filme marcante que até hoje funciona. Assisti ontem novamente. Funciona muito bem. E uma cartela de atores maravilhosos que conta a história de um amor impossível, né? De uma maldição, né? De Isabor. Oi, Sérgio. De uma maldição, né? Contra os dois, na verdade, né? É lançada agora. Exato. De Isabor e quebrada. Agarre. O filme foi filmado na Itália, né? Um filme muito bem cuidado. Eu já estava percebendo em Áquila. É, em Áquila mesmo. E assim, ontem quando eu estava revendo o filme, assim, eu ouvi esse filme mais de cinco vezes, muitas vezes. E era um filme que era figurinha em Sessão da Tarde também, né? Sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza. De Áquila. E assim, é um filme que ele é muito bem cuidado, ele tem assim uma narrativa muito linear, bem, bem, bem construída. A Michelle Fieber está simplesmente perfeita. Gosto muito da interpretação dela. Hugo de Rau, eu não posso nem te dizer porque eu sou fã dele, eu não sabia que ele tinha morrido. E o Mato e o Valdere, que eu considero o filme da vida dele, porque ele está muito bem nesse filme. Assim, porque ele é um ator de mais comédias, né? E nesse, apesar de ele fazer um personagem que é o ladrão, né? O Gaston. Gaston, né? Que é chamado... Isso. Felipe Gaston. Que era o apelidado de Rato, né? O Rato encontra o Navarre numa... numa... uma espécie de... Gente, as palavras estão me fugindo agora. Uma espécie de... Zé Maria, me ajude, por favor. Idade média. Uma... Taberna. 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 Taberna, né? E ele é ajudado pelo Navarre. E esse ele se encontra em toda uma... Ele consegue fazer amizade com o Navarre, né? E consegue descobrir... Nessa narrativa, ele descobre o segredo, né? Por que eles não conseguem se encontrar. No caso, o Navarre, o lobo. E ela, uma águia, né? Um pássaro. E... Ele vai ajudar o casal a novamente conseguir se encontrar. Isso tudo foi uma audição do bispo de Áquila, né? É, fala bem da igreja. Fala bem da igreja. Esse momento onde a igreja mais do que mandava na Idade Média, né? O bispo de Áquila interpretado pelo John Wood. Está muito bem também, interpretando divinamente. E é um filme que eu recomendo sempre, porque é um filme lindo e, assim, eu sou muito fã. E... isso de Áquila vai ser sempre, assim, um filme que você vai colocar ali e dizer, assim, esse filme é como alguns outros clássicos, eu posso dizer. Eu só tenho arriscar que ele é um clássico. Para mim, ele... Para mim, ele é. Ele é e ele vem. Olha o que a gente já falou aí, gente. A gente já falou de um filme de terror, um filme de herói, uma história de amor, e a gente pincelou um filme de adolescente aí. Olha como esse homem é eclético. Só fazer uma provocação à Luciana, que, assim, eu vi muitas vezes o feitiço de Áquila, né? Eu gosto do filme também. Mas, para mim, é uma das piores trilhas sonoras da história do cinema, assim. Aquela trilha sonora... Aquela trilha sonora... Aquela trilha sonora... Não, assim, a trilha é boa. Mas é completamente desconectada com o filme. Eu não consigo... É do Arran. Certo. Agora você está... Mas eu gosto. Certo. Porque eu não estava... Eu tinha as coisas que anotam... Gente, é sério. Hoje foi um dia típico para mim. Eu tinha reunido tudo para falar de feitiço de Áquila. Ainda bem que ele lembrou disso. Porque, realmente, tem uma trilha horrorosa. A única coisa que não funciona com o filme. Não foi nem provocação. É um final lindo. É um final lindo. O Sérgio que adora finais de filmes, né? Eu gosto, adoro acertar. Mas é um final lindo que realmente não funciona. Aquela parte das... Assim, as cenas de aventura, eles colocam uma trilha que não... Totalmente se conectava. Não vai sentir nenhum. Não vai sentir... Assim, a cena você só se prende porque tem um Rúlio de Galá, o que realmente é muito bom. Ele está perfeito nesse filme. Sinceramente, eu sou, assim, fã dele. E, assim, funciona bastante a cena, mas não por conta da trilha. Se fosse pela trilha, a Aquela seria enterrada. que eu nunca entendi por que que fizeram, colocaram. Ele concorreu a alguns prêmios no Oscar, prêmios, né, de som, não ganhou, né? Algumas... Trilha não chegou a concorrer realmente. Trilha, porque realmente a trilha é medonha. Mas ainda bem que você lembrou, Eduardo, porque eu tinha laçado, mas eu me perdi aqui agora. Luciana, ele morreu dia 19, 19 ou 17? Dia 19 de julho de 2019. Então, já vai fazer aí... Dois anos. Dois anos. Maravilhoso. Eu tenho, assim, eu sou fã mesmo dele. Enfim, eu não lembrava. Acho que foi a Covid mesmo, gente. Cara, esse feitiço de Aquela, vou confessar aqui, vou pedir para vocês não cancelarem minha carteirinha. Eu nunca vi o feitiço de Aquela. Nunca vi o feitiço de Aquela. Só que eu estou achando... Não vi, nunca vi. Felipe, veja. Não veja. Não perceba a trilha, por favor. Não, não. Eu vou assistir. Eu tenho achado curioso que depois do falecimento dele, conversando com alguns amigos em diferentes oportunidades, é o filme mais citado do Richard Donner e é esse feitiço de Aquela. Mais que a profecia, que o Máquina Mortífera. Para mim, o Máquina Mortífera é o mais emblemático dele. Mas falam muito desse artigo de Aquela. Fiquei impressionada. Não sabia que esse filme era tão querido pela... É muito querido. É um filme que eu recomendo, tirando a trilha, né? Principalmente na memória. A trilha musical é horrorosa. Concordando com a Luciana, realmente é um clássico do cinema. Sem dúvida nenhuma. É um grande marco, sim. Ele veio de Blade Runner, que não fez sucesso na época. Caramba! Depois virou culto, mas o Rudi Garral era um grande ator. E Eduardo Lurnel, depois ele produziu o que seria seu maior filão, né? Ele foi a... A gente chama até de franquia Máquina Mortífera. E é interessante no Máquina Mortífera que ela se modifica, né? Filme policial da década de 80, era de uma forma. Filme policial da década de 90 já vai mudando alguns clichês, etc e tal. Ele veio no rastro daquele policial negro, policial branco, e fez uma grande tetralogia de filme policial. Eu adoro Máquina Mortífera. Eu sou muito fã de Máquina Mortífera. Pra mim, é uma das grandes trilogias, assim como Indiana Jones também, uma das grandes trilogias daquelas que a gente fica vendo e revendo, né? Eu acho que ela tem essa inteligência de passar por... Pelas décadas, né? Que ela chega na Máquina Mortífera 4, que já é uma outra coisa, assim, que eu também nem gosto muito do último filme, mas... Falando do Richard Donner especificamente, eu acho que ela tem essa coisa do... E é uma coisa meio clássica mesmo, assim, do circo do teatro, né? Do branco e o preto, né? Da comédia, né? Da comédia dos palhaços. Na verdade, ali o... Os dois sargentos ali, o Gibbs e o sargento Bordó, que eles são dois palhaços, né? Nada mais é do que aquilo ali, né? É a palhaçada do Kai, brinca, chuta, divide. São dois palhaços dentro de um filme de ação. O que é uma sacada genial, né? Então, alusão, Eduardo, aos Três Patetas, que é... Exato. Parece sempre que o Martin Wiggs é fã dos Três Patetas. Isso. E aí, isso tá direito, né? E é maravilhoso, assim, o que a gente tava falando um pouquinho antes aqui, aqui atrás, né? Nos bastidores. Você vai ter que repetir, né? Beber o vinho! Beber o vinho agora. Olha, tem que recha do vinho, Eduardo. Não, falando que o sargento Bordó, que é o meu super-herói, né? É o super-herói negro, né? É o herói negro da década de 90, que é um movimento policial que cumpre a sua missão social como pai, né? Que ensina o filho a fazer barba, que vai lá defender o seu amigo sempre, né? Defende a família, mas também tá preocupado com as causas sociais, o que tá acontecendo com os seus, né? Então, o sargento Bordó, que é realmente um super-personagem, ele é muito importante para andar a minha trajetória no cinema, assim, como referência, fazendo a reflexão de tudo que eu vi no cinema, de como eu fui formado como cidadão, eu fui formado pelo cinema, pelo audiovisual, sem dúvida nenhuma, tem um pouquinho do sargento Bordó, que é ali no meu cotidiano, meu jeito de ser, do meu jeito de andar, das minhas falas, é um super-personagem, é muito importante. Antes de ter esse crescimento do debate sobre o racismo, da representatividade, para além da representatividade, o que se fazer com a representatividade, que eu acho que é isso que me incomoda hoje em dia, e eu acho que esse é o debate contemporâneo do momento. Mas é isso, tu prefere o um, o dois, o quarto, tu já descartou, né? Foi feito ali para ajudar o Danny Glover, na verdade, que ele pediu ali, ali e tal. Eu adoro o dois, eu acho. Eu adoro de tantos. Um e dois eu acho muito bons, assim, o três eu gosto, mas é menor, com a René Russo, né? Mas acho que um e dois eu acho que são os meus dois filmes preferidos, eu acho que não tem, acho que eles estão no mesmo lugar, assim, são dois grandes filmes. Sérgio Rônia e Bredão Ferreira, qual é o teu preferido? Eu sempre gostei mesmo do primeiro, gosto de todos, mas o primeiro, que é, a série começa num clima meio no ar, né? A trilha, a trilha, a trilha, a trilha, as cenas de ação são pontuadas, aí aquele final, que é destruidor, que é fantástico, os dois deles que escapam do cativeiro e vão matar geral a partir dali, é muito bom e anuncia a loucura e a incrível quantidade de ação que é o segundo, né? O segundo, pra mim, é um marco de filme de ação policial. Já é, a partir de tudo, todo mundo copiou aquela fórmula de ação contínua, ação contínua em ambientes e espaços, porque já tinha tido dor de matar em ação dentro de um prédio, né? Contínua, mas em ambientes espaços, tem que ter uma corrida agora, tem que ter uma perseguição, tem que ter um helicóptero, tem que ter uma noturna, tem que ter uma, agora, uma diurna também de perseguição. Essa fórmula ficou no cinema de ação, ação policial, internacional, inclusive. Sabe quem copia a máquina mortífera? Só colocando um pouquinho de câmera lenta? de um um. De um um, vai fazer isso em Hong Kong, copiando em 88, 89, com o hard boiler e tudo mais, copiando o Richard Donner e a câmera lenta do Sam Peckinpah, um outro diretor americano dos anos 60 e 70. Sanguinário, Sam Peckinpah! Não deu escola o máquina mortífera, mas prefiro o primeiro, o Zé, pelo começo, pela surpresa, pelo estilo, por ter salvo a carreira do Mel Gibson, cachaceiro inviterado, estava aí o Beleléu e o Richard Donner. O cara é cristão, rapaz, o cara é cristão. Ah, vai nessa, vai nessa. Olha, completando o que o Sérgio falou, eu acho o máquina mortífera é um tipo de filme que é muito influente, cara. Essa dinâmica do body cop, daquele policial, um mal, um bom, aquilo foi copiado, é copiado até hoje, eles não estão. Não que o Richard Donner tenha criado isso, mas que popularizou, e pegando o que o Eduardo falou, essa questão da família é muito forte no filme, da família do Murdoch, e quem trouxe esse aspecto também para esse lado policial foi o máquina mortífera, tanto que a cena final do primeiro filme acontece no jardim da casa dele. É o Mel Gibson, o cara, se matando literalmente na porta da casa do cara. Então, essa coisa de introduzir a família nesse mundo policial violento, trazer esse lado também, o máquina mortífera que não enguentou isso, mas que ajudou a popularizar bastante, é algo que até hoje a gente vê, esse filme, o Sérgio Policial, essas questões que o máquina mortífera popularizou. Ele usa, principalmente no 3, que a filha cresceu, ele tem um segundo da filha, aí você tem aquele debate ali do que, é lógico, dentro da década de 90, é tudo muito não falado, mas tem insinuações, a preocupação dele se o sargento Ricks está dando mole para a filha, se não está, não sei o quê, aí tem a preocupação também com o filho que está crescido com os amigos do bairro, então é isso, tem uma relação comunitária, a preocupação familiar e comunitária que é super diferente. E aí também tem uma questão que é de filme de ação, acho que o Sérgio falou muito bem quando fala do Bruce Willis, no Duro de Matar, que são esses dois filmes que eles combinam a comédia com o filme de ação, né? E isso realmente é uma tendência que, assim, tem outros exemplos, mas, assim, iconicamente, falando na história do cinema, são essas duas franquias, que combina a ação com comédia, assim. E é bem legal. Eu não sei se vocês sabem, só de um trecho nisso, Zé, rapidinho, o cinema policial americano vinha de uma tradição de cinema cru e realista, com Operação França, com outro tipo de filme policial dos anos 60, 70, principalmente. E a Imáquina Notífera, Duro de Matar, que eu também considero um filme de ação com um pouco de policial, afinal, o herói é um policial, né? Eles já modificam bastante aquele clima realista de Cérpico, Operação França, né? Botando cenas de ação mais grandiosas, o toque de humor nas cenas de ação, a correria ou a ação contínua, né? Que fica como regra, né? E essas mudanças de tom dentro do roteiro, uma cena forte, né? Climática e uma pitada de comédia. Vai pra Altacena Forte e uma pitada de comédia. Assim vai, né? Vai dosando. Bem diferente do cinema policial mais antigo, né? E um tira da pesada. Pode colocar aí. Tá aí, tá no bolo. Tá no bolo. É a minha pré-magnamotífera. Gente, eu quero falar sobre isso. São dois anos. Tá ali no bolo também. Deixa a Luciana falar. Fala, Luciana. Gente, eu esqueci. Porque uma amiga me lembrou agora. Que é mais fã de Feitiço de Águila do que eu. Ela disse, Luciana, a culpa da trilha é toda do Richard Donner. Ele, quando ele estava visitando a locação na Itália, ele estava ouvindo. O grupo, ela até, deixa eu dar uma pescadinha aqui. É Evangelis? É o Evangelis? Não. Evangelis é o The Alan Persons Project. Esse grupo de rock progressista da década de 70. Ah, é progressista. Rock progressista. Essa merda. O que aconteceu? Eu vou resumir aqui para vocês o que ela está me falando aqui. Ele estava escutando isso enquanto estava visitando as locações na Itália. E ele não conseguiu desassociar essa música para a trilha do filme. Porque o que foi mentirado que seria o John Williams, o Williams, que iria fazer a trilha. Meu Deus, ia ser maravilhoso. Não. Aí ele descartou. Ele disse, não, eu não vou. Eu vou estar sendo... Vou estar traindo o projeto se eu não colocar essa trilha desse rock progressista. Aí ele alinhou tudo com o Alan, né? E foi aquilo que aconteceu. Foi isso. Ela está defendendo aqui porque ela gosta da trilha. O Evangelis, meu mel. É de Blade Runner. Blade Runner, o Evangelis. Não, é de Blade Runner e de vários outros filmes. E é fantástico, é maravilhoso. Eu gosto. E a trilha do Feitiço de Águila não é ruim. Ela só não tem nada a ver com o filme. Não, não tem nada a ver. A música é boa. O John Williams, que ia fazer o Feitiço de Águila, foi o que fez o Superman, que é um dos temas mais famosos. Ele descartou o John e disse não, eu vou ficar mesmo com ele porque eu não consigo desassociar quando eu estava pensando no filme e a trilha desse grupo de rock progressista. Foi isso que aconteceu. Aí, foi. O cara tinha que errar um pouquinho também, né? É, mas enfim. E Felipe, veja. Veja, veja. Vai assistir. Com certeza. Felipe que falou que showgirls. Foi tudo que falou? Felipe que showgirls. Eu não vi showgirls. Eu não vi showgirls também. Eu vou pegar o Egidio. Eu vou pegar o Egidio. Eu vou matar o Egidio. Ele falou que é um dos quatro. A gente estava conversando sobre showgirls. Puta, a gente estava conversando sobre showgirls do... Do... Wolverhover. Do Wolverhover. Eu não vi. Até hoje eu não vi showgirls. E eu... Só que quando eu falo de quando eu converso de showgirls, showgirls é ou o pior film da década de 90 ou o top 10 da década de 90 eu não sei o que eu acho. Se o filme é bom ou se o filme é uma bosta. Eu tenho que ver para tirar a minha conclusão. Mas é muito dividido. Zé Maria acha lixo. Esse meu amigo gravou como falou que eu não falei para fazer filme do governo. Ela serviu para dar nome da minha tartaruga. Lone Malone, atriz principal. A Luciana sabe. Eu sou eu, Felipe. Eu tenho que ver. Eu tenho muita coisa para ver. Estou com... Bota aí. Bota aí. Wolverhover. Sempre merece. Wolverhover. Maravilhoso. É, tem que ser visto. É o Richard Dunner que deu errado. Deu errado não. Deu certo. Deu certo. O Wolverhover é um gênio. É um gêniozinho. Não vamos falar mal do cara não só porque ele fez showgirl. Ele é legal. Está em Cannes, hein? Está no festival em Cannes. Está lá. Bernadette. Bernadette. Acho que é o seu nome do filme. Vamos fazer uma brincadeira para encerrar. O Richard Dunner. Luciana, sua viagem está marcada. a gente acabou fazendo dois programas e usando o Luriel. Já são quase dez horas e o Vasco ainda não perdeu. Está empatando. Graças a Deus. Muito bem. Vamos fazer uma brincadeira no Dia Mundial do Rock. Cada um falar um disco, uma banda, uma música, uma trilha sonora de rock que vocês quiserem falar. Eu fico com os bons companheiros. Rolling Stones dando o tom para o personagem do Rio lá, cheio de pó, de cocaína e a música tocando faz parte do ritmo. Ali é onde a trilha sonora dá o ritmo para o filme e Rolling Stones, a maior banda de rock do mundo, dá o tom para o filme. Eu fico com ela para homenagear. Para homenagear. Fala aí, Luciana, diga lá. A trilha de Maria Antonieta com a Peter Dunst. Muito boa. da Coppola. Uma trilha que funcionou que para mim funcionou perfeito ali. Sofia Coppola fez ali uma brincadeira que a gente entra. É, entra. Casou com o filho. A gente entra. Casou. Casou com a brincadeira. Eduardo Lournel, fã do Grangrena Gasosa lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Diga lá. Diga uma banda, um disco no Dia Mundial do Rock. Vou pegar, fazer uma conexão meio beixa com o cinema aqui. em conexão com o que o Sérgio falou quando a gente estava falando da profecia, do cinema da década de 70 e falando desse tema de terror que o Heavy Metal estava olhando para o terror também no mesmo momento. E eu sou muito fã do Black Sabbath. Então eu fico com o Black Sabbath Ozzy, 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 o Black Sabbath para o Dia do Rock de hoje. Mas terror mas não foi possível. Queria agora falar com a sua idade. Tem um filme que é com o Johnny Depp e acho que é Anjos da Noite, se eu não me engano. Anjos da Noite, procura no Google aí. Vou procurar aqui que é e que tem Black Sabbath, que é um filme bem interessante, eu gosto bastante. Uma boa banda, Lornel, valeu. Agora vamos falar com a sumidade do rock, esse menino que leu Alan Moore com 3 anos de idade. Todo mundo via livro de Galinha Pitadinha, o Felipe estava lendo Quadrinhos, Cabeça e logo o mestre Felipe Fernandes é um roqueiro de primeira. Fica lá, Felipe. Rapaz, você me pegou de surpresa com a trilha aí, né? Então vou ficar com a banda. Vou ficar com a banda. Eu vou escolher uma banda aqui ontem, ontem eu fiquei até 3 e meia da manhã editando o vídeo, já estava aqui cansado, aí dei aquele pausezinho, puxei o YouTube, o YouTube trouxe do nada, eu botei um vídeo, hoje eu estou o dia inteiro com a música dele na cabeça, é o Rush, banda canadense, de rock progressivo, que às vezes a gente gosta muito de uma banda, é o caso do Rush, a gente acaba esquecendo um pouquinho, ontem o YouTube do nada me trouxe essa lembrança, eu estou o dia inteiro com o Rush na cabeça. Gosta de rock progressivo, talvez ele goste de... Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Como diz o Rush, eu vou só fazer a correção. O Rush é tão bom que a gente esquece que ele faz rock progressivo. Fala lá, Léo, uma piada. Não, só vou fazer a correção aqui, que tem Black Sabbath no filme do Johnny Depp, chama Sombras da Noite 2012, que a gente botou. Sim, lembrava. Só fazer a correção. Sérgio, Rony Brandão Ferreira. Fala, rapidinho. O Rush ficou famoso no Brasil com a trilha sonora, com a abertura do MacGyver. Tom Sawyer. Tom Sawyer, que é o clássico do Rush. Só sei agora, rapidinho, que lembrei. Segue aí, Sérgio. Sérgio, Rony Brandão Ferreira. Eu vou lembrar do filme do Walter Hill, de 84, Ruas de Fogo, a trilha é só rock, e I Can Dream About You, do Hachman, Phil Hachman, cantada por um quarteto negro no filme, no final do filme, toda a trilha é rock. Aliás, o filme abre com um estilhaço de pólvora, escrevendo Ruas de Fogo, e vem embaixo com uma fábula do rock. Eu vi esse menino superzinho nos anos 80, 87, 88, moleque, eu falei, isso é demais. E esse filme me fez ver a carreira do Walter Hill. Foi daí que eu fui para o Warriors, Selvagens da Noite. Filma dele da noite. E ele já tinha feito antes de Ruas de Fogo outro filme rock and roll, que é Selvagens da Noite. Só que Ruas de Fogo me marcou, é uma trilha toda rock, pop, rock anos 80, um filme feito no estilo rebeldia, rock, é uma fábula mesmo. É um herói anônimo que chega e vai buscar a sua amada que é raptada por uma gangue de mototeiros. Nada tão rock quanto isso aqui. E aí eu me lembrei, eu tenho que citar essa trilha toda rock e Ruas de Fogo, de Walter Hill. Está desaparecido, virou produtor, mas grande diretor de filmes machos. Guerreiros da Noite é Selvagens da Noite. É Guerreiros da Noite? Selvagens da Noite? Não, é Warriors. É Warriors. É o Warriors. É o Warriors. É o Warriors. Tá. Então, o Lornel... A história da essa gangue, né? O Warriors. Lornel, desculpa. Não é isso que eu te atrapalho. Eu vou te ter quatro. Beleza, uma boa escolha. Desculpa te atrapalhar aí, Lornel. Tem que botar um aqui para dormir. Nada. Acabou ficando uma hora e quarenta com a gente. Filipe, está na hora de jantar. Sérgio, comer feijoada e laçada. O que é isso? Está doido? O senhor não é? O Zé, foi ótimo. O Zé, foi ótimo. Eu perdi meia hora do jogo do Vasco. Então, assim, meu coração está aberto. Entendeu? Meu coração está tranquilo. Está leve. Está leve. Está leve. Graças a Deus. Abraço no seu pai, que é fã do nenê, que ele queria o nenê do Vasco até hoje. Abraço nele, no seu Alornel. Então, boa noite, Felipe. Boa noite. Daqui a duas semanas a gente volta, a gente vai conversar. Dá um recado final aí que você estava comentando antes da gente entrar, que eu sou um flabenguiste com coração. Só para explicar para o Eduardo que, ao contrário da maioria aí, eu torço pelos times do Rio. Então, eu estou torcendo para o Vasco e o Botafogo que estarem na Série A ano que vem. Felipe, eu vou te dizer a frase que eu falei quando eu caí pela primeira vez e você foi me consolar. Eu não quero a sua pena. Não é pena. Isso é superioridade. Isso é superioridade. Não, 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 não. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Eu já sabe que não é. Eu não estou sem ser campeão de nada, né? Só. Eu não, né? Mas Série A, pô. Felipe, uma vez comprou ingresso para mim em São Januário, né? Aí ele viu o quanto que a torcida do Vasco odiava o Flamengo. Estava paisando lá quietinho. O pessoal comentando. É, 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 concordo. Quietinho, né, filha? Foi sem final do Copa do Brasil em 2009. Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians. A gente veio da... A gente veio da segunda divisão e quase ganhou. Quase ganhou. Só não ganhou porque o juiz não deu o pente lá no Pacaembu, não lembro? Para variar, para variar, né? Fazer o quê? Eu lembro, eu lembro disso. Lembra, mestre? Depois a gente conta mais as nossas vidas ao Maracanã lá. É, fomos juntos. Vimos o Flamengo e Vasco juntos na geral. Os dois rapazes. Você viu o gol mitológico do Allan Kardec dando um chapéu no capitão lá no capita. E o Allan Kardec fazendo um golaço. Um mamulego. Quase apanhando esse jogo. Quase. Mas merecia. Merecia apanhar. Ele é a colocação. Mas é isso, gente. Queria agradecer. O meu. O que é o que? Um Pinot? Chileno. Como é o nome que se dá? Um... Estou com o português aqui. Carvalho Real. Direto do Mundial. Mundial é show, filho. Mundial adora vender vinho bom. É bom. O português... Ah, agora o vinho, Eduardo. Carvalho Real, que eu estou aqui. Ah, boa tarde. Boa tarde. Tu pode ir no Mundial, que vai para o Rio. E vê lá que ele tem uma cartela de vinhos boa. Barato. Eu sempre... Eu só compro vinho no Mundial. Porque lá tem essa tradição portuguesa do mercado. Que é importante. E sempre tem vinho legal lá. De barato. De barato. E você ajuda o mercado vascaíno. Porque ele é um vascaíno do Mundial. Então é isso, Felipe. Muito obrigado. Abraço para todos. Boa noite. Eduardo, obrigada. Valeu. Um abraço. Prazer, Luciana. Prazer. Prazer. Valeu. Assista o Led Walker, viu? De olho. Eu vejo o Rony. De olho você. O Filipe de Acre. Vai ver o Filipe. Vai ver o Filipe de Acre, Felipe. Vai ver, Felipe. Pode me cobrar que essa dívida... Vou te cobrar. Vai gostar. Vou cobrar. Vou arcar com essa dívida aí. Marcão, eu vou pedir o Egídio pra falar com a gente aqui também. Tá bom? Vamos. Vamos sim, eu te marco ele. Boa noite. Valeu, valeu. Valeu. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Tchau. É. Tchau, Sejão. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto